Em mais uma de suas ações, na última noite, o governador do estado, Belivaldo Chagas, assinou a ordem de serviço que autoriza a reforma para melhor atendimento na ala de hemodinâmica do Hospital de Urgências de Sergipe. Um investimento de mais de 2 milhões de reais que prevê a implantação e uso de alta tecnologia. Já adquirimos todos os equipamentos e com fé em Deus nos próximos 3 ou 4, no máximo 5 meses, essa obra vai estar pronta para que, portanto, o Hospital João Alves possa estar ofertando esse serviço. Com a nova estrutura equipada, os atendimentos de alta complexidade com cuidados em neurologia darão uma melhor assistência ao paciente desde a sua entrada até a alta hospitalar. Ele vai implementar o atendimento, seja na área de neurologia, de cardiologia, vascular. Então a gente vai conseguir ficar com esse paciente e atender todas as suas necessidades, sem ter mais necessidade de transferência dele. A implantação do serviço vai permitir diagnosticar e tratar pacientes com problemas agudos, como infartos e AVCs. O projeto também prevê a implantação de 10 leitos para preparação e recuperação cirúrgica totalmente equipados. Mesmo sendo procedimentos minimamente invasivos, tem que ter necessidade de leitos pós-cirúrgicos para tratamento do paciente pós-procedimento. A obra tem o prazo estimado de 150 dias e vai contar com serviços de revestimento, pintura, instalações elétricas e outros. A partir dos próximos dias eles já iniciam a parte de obras. A gente já tem a área pronta, mas aí tem as adequações de estrutura física, de espaço e ambiente cirúrgico, além de estrutura de paredes, ambientes, sendo que toda a parte de equipamentos imobiliários hospitalares já estão adquiridos. Na ocasião, também aconteceu o acendimento da árvore de Natal da unidade hospitalar, em parceria com a Energiza. Certamente essa árvore aqui, trazendo um pouquinho mais das bênçãos de Natal para os pacientes e profissionais que não podem se deslocar até outros pontos para verem a iluminação, então trazemos a iluminação aqui para as bênçãos de Natal, atingindo todos os pacientes que não puderem sair até o Natal.